Como ela desenvolveu um negócio nada convencional Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história da Daniele que desenvolveu um negócio nada convencional ela teve muita criatividade eu conheci a história dela em uma reportagem e eu vou transmitir essa reportagem agora e você vai conhecer também como que ela desenvolveu uma bicicleta gourmet então vem comigo para a gente ver junto a história dela e como que ela desenvolveu esse negócio e depois eu vou te contar três lições que eu tirei dessa história vem comigo então A criatividade, um mini cenário, o algo a mais para chamar a atenção do público pronto, está aí um jeito diferente e doce de ganhar dinheiro Olha que lindos mãe Olha, você que faz? Eu que faço É feito artesanalmente com chocolate belga Brigadeiro e bicicleta uma combinação que nos leva de volta à infância a mistura retro vem chamando a atenção pelas ruas de Itanhaém foi o jeito simples e econômico encontrado por Daniele para entrar no mercado como microempreendedora A ideia partiu da moda dos food trucks muito comuns nos Estados Unidos e que de uns tempos para cá vem conquistando os brasileiros A paixão pelo doce, pelo brigadeiro e pesquisas a gente queria montar um food truck, o investimento era muito alto aí a gente adaptou e fez a food bike A moça simpática trabalha caráter, o vestido de bolinha também é coisa dos velhos tempos combina com a mala que também nos remete a décadas passadas e cada detalhe faz surgir a diferença Tudo, né? Tudo Eles fizeram assim um, digamos, um figurino, né? Um cenário bem legal para o show, para os brigadeiros, né? E é, a gente vê brigadeiro sempre tradicional, né? Eles têm uma variedade de sabores, diferente, né? Isso daí é bem legal também, chamou a atenção Eu acho bacana, bem criativo Eu acho uma coisa diferente, né? É, pelo jeito assim, nunca tinha visto Mas o pessoal que passa na rua assim vai falar, meu, que negócio diferente, legal O que chamou a atenção? A bicicleta? Foi, eu queria ver o que tinha na bicicleta Chamou muita atenção E o que você achou da ideia? Deu boa É, não é qualquer um, né? Que tem uma ideia de vender o brugador na bicicleta Bem legal O jeito do sabor tá bom, né? A gente se inspirou em algumas bicicletas que existem já que tem esse tipo de decoração vintage e a gente só deixou com a nossa cara Daniele transformou a bicicleta simples na alma do negócio com a ajuda do marido Vende por dia uns 100 brigadeiros a 3 reais cada Pesquisei muito pela internet obtive muita informação fiz muito teste meus amigos ganharam muito brigadeiro de presente foram minhas cobaias, né? E desde o início eu tive um bom retorno de que tava legal só que eu me cobro muito então eu fui ir ajustando, testando A produção artesanal de brigadeiro gourmet é by Daniele e cheia de sabores Tradicional amêndoa, morango ao leite crocante ao leite com coco ao leite com amendoim branco, preto e branco pistache e meio amargo Difícil escolher um? Difícil! Tem que escolher todos Muito bom, super Gostou? A microempreendedora já tem planos para o futuro afinal ninguém enjoa de brigadeiro É difícil não comer, né? E eu sou o controle de qualidade Dou uma raspadinha na panela vejo se tá bom sempre tá bom mas eu dou aquela conferida pra saber se tá perfeito E nem de faturar um dinheirinho A gente acredita a nossa expectativa é de montar outras foodbikes de brigadeiria e ajudar outros empreendedores a montar também foodbikes legais como essa pra outros ramos também E aí, o que que você achou da história da Daniele? Interessante, né? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que que você achou e me diz também qual foi a maior lição que você tirou dessa história Eu gosto muito de trazer histórias como a da Daniele porque elas nos inspiram muito a começar o nosso negócio ou a desenvolver os nossos próprios sonhos Eu vou te contar agora quais que foram as três lições que eu aprendi com essa história A primeira lição é adapte a ideia Como assim, Rafael? Adapte a ideia? Isso mesmo A primeira ideia que a Daniele teve foi desenvolver um foodtruck Mas a questão é que ela não tinha todo o capital necessário pra fazer o investimento pra montar um foodtruck E aí, o que que ela fez? Ela pegou essa ideia e ela adaptou pra foodbike Então ela decidiu fazer os doces e vender em uma bike e fazer uma bike toda estilizada e foi assim que ela desenvolveu o negócio dela adaptando a ideia original que era fazer um foodtruck fazendo a foodbike E a segunda lição é tenha um produto de qualidade Você pode perceber nessa entrevista e nessa reportagem que a Daniele ela tinha realmente um produto de qualidade mas ela foi um pouco mais além de simplesmente fazer brigadeiros ou fazer doces Ela foi lá e ela agregou valor a esse produto Como que ela fez isso? Ela, ao falar sobre o produto ela diz que ele é feito com chocolate de belga chocolate belga E também ela diz que ela é feito artesanalmente O que que ela fez ao falar isso e ao contar isso para as freguesas? Ela está adicionando valor e mostrando que isso é realmente um produto de qualidade e eu tenho certeza que ela pode cobrar mais por isso ela pode vender por um valor mais alto Aqui nesse canal eu falo bastante de agregar valor ao fazer um investimento em imóveis fazendo uma reforma por exemplo e foi exatamente isso que a Daniele fez no seu produto ao usar chocolate belga ao usar formas artesanais de se fazer um brigadeiro e um doce A terceira lição é saia do convencional Então essa lição ela entra junto com a lição número dois que é tenha um produto de qualidade e agregue valor ao produto O sair do convencional diz que o convencional ao trabalhar com brigadeiros ao trabalhar com doces é fazer um brigadeiro normal um brigadeiro convencional e tentar vender ele de formas convencionais A Daniele ela fez um pouco diferente ela teve um pouco mais de criatividade ela desenvolveu uma bicicleta toda estilizada ela também usa uma roupa diferenciada e ao fazer isso ao colocar agregar valor usando chocolate belga ela consegue muito bem sair do convencional e chamar a atenção das pessoas isso é muito importante em um negócio e ela fez isso muito bem Mas é isso então pessoal essa aqui foi a história da Daniele essa aqui foi uma forma diferente e nada convencional de se fazer um negócio eu realmente espero que você tenha gostado se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou me diz também qual foi a lição que você mais gostou nessa história por fim se você gostou mesmo dessa reportagem e da história da Daniele compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu mas é isso então eu fico muito feliz que você assistiu esse vídeo até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais agora vamos para uma lição bônus e a lição bônus é que apresentação pessoal importa como assim Rafael? isso mesmo você pode ver que a Daniele ela fez todo um processo ali ela desenvolveu uma bike num estilo retrô ela usa uma roupa diferenciada e ela está sempre limpa digamos assim então ela faz muito bem a apresentação pessoal dela para realmente impactar e chamar atenção das pessoas então todo o processo ali ele é feito para ser diferente ser inovador ser algo que as pessoas realmente tenham interesse em comprar mas é isso então essa aqui foi o meu bônus a minha lição bônus deixa aqui embaixo o seu comentário me dizendo qual lição que você tirou dessa história e também compartilha esse vídeo com um amigo seu mas é isso obrigado e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau